Como ministra, secretária de Estado, sempre me acusaram. Do quê? Porque eu era a única mulher, muitas vezes, no meio de muitos homens. Eu era acusada de ser dura. E eu dizia, sou dura, cercada de homens meigos. Todos os meigos. E eu dura. É uma falácia isso. Para nós, mulheres, é importante entender por que o golpe é misógino e machista. Ele é misógino e machista porque ele usa o fato de eu ser presidenta e usa a minha característica de mulher para construir estereótipos sobre as mulheres. Eu quero que a minha filha seja como a Cicando. Eu tenho uma filha de oito anos. Se ela, se a Maria Manuela, sabe, for dura, for bem assertiva, eu quero dizer para ela, você está certa, Manu. A senhora conseguiu fazer com que muitas mulheres, até pelo preceito histórico que a senhora tem, também entendesse que a violência, essa violência que nós enfrentamos aí diuturnamente, ela tem que ser enfrentada da forma como tem que ser enfrentada, não com violência, mas com mais direitos para as mulheres. Tem um ditado ótimo no Rio Grande do Sul, que é assim, não está morto quem peleia, diz uma ovelha no meio de 50 cachorros, não está morto quem peleia. E acho que o Lula, nessa eleição, é o símbolo da luta popular que esse país construiu ao longo da sua história. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto